Música Os transtornos alimentares são definidos como os desvios do comportamento alimentar, que podem levar ao emagrecimento extremo ou obesidade, entre outros problemas físicos. Um transtorno alimentar é uma maneira inadequada de administrar a alimentação. Os transtornos podem ser por compulsão alimentar ou por privação alimentar. Então nós temos os mais conhecidos, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Então, a anorexia, o paciente geralmente, ele não faz uso de alimento durante o dia todo, priva-se da alimentação. Na bulimia, já é um pouquinho ao contrário. Ele tem algumas etapas da doença em que ele se alimenta de forma incorreta, com grandes quantidades. Em pequeno espaço de tempo, num período muito curto, ele abre a geladeira e come tudo que vem. E depois sente uma culpa muito grande e provoca formas, depois de expurgo, dessa alimentação que foi consumida. Alguns desses anorexos ainda restringem sua dieta alimentar a um consumo exagerado de álcool para compensar a falta de alimento. Trata-se da drancorexia. É comum, não dá para dizer assim qual percentual, mas é comum encontrar pessoas que não usam nenhum tipo de alimentação ou privam-se da alimentação, mas usam álcool. Que tem um consumo de álcool até inclusive acima do normal. Existem mulheres que fazem uso disso. É bom lembrar que o álcool tem mais calorias do que uma grama de açúcar. Uma grama de açúcar tem quatro calorias, enquanto que uma grama de álcool tem sete calorias. Então existe o problema, porque no momento que eu estou me privando da alimentação adequada, uma alimentação correta, eu estou usando o álcool no lugar da alimentação, não sinto fome e estou consumindo maior número de calorias. E isso é grave, porque o álcool não é alimento e nem deve ser consumido diariamente. Esse novo tipo de distúrbio alimentar, que vem assolando famosos e jovens do mundo inteiro, pode causar graves danos ao organismo. Danos físicos, emocionais, psicológicos. O alimento não sendo consumido, com certeza o paciente, se for grave, entra numa inanição, numa desnutrição, às vezes até severa, com necessidade inclusive de internação, porque ele se priva totalmente da alimentação e consome o álcool. E além disso, o paciente que consome o álcool sem alimentação, pode vir a ter outros problemas de fígado, aparelho digestório, enfim, vários. Agora, o que a gente verifica bastante é a questão emocional, que está bastante abalada, porque algum tipo de frustração fez com que o indivíduo utilizasse o álcool numa forma de compensar um problema existente. Mas o que leva uma pessoa a restringir sua alimentação a tal ponto de se tornar um anorexo? Nos casos dos transtornos como um todo, ocorre muito, não existe uma única causa. É multifatorial. Mas o que a gente vê muito, pelo menos das pacientes que eu atendo com anorexia, que existe o problema da questão da obrigatoriedade do corpo feminino ser belo o tempo todo, em qualquer idade. Então, mulheres, inclusive, de 40, mulheres já mães, que já passaram por mais do que uma gravidez, inclusive, que têm a necessidade de ter um corpo de uma menina de 18 ou 20 anos. E essa obrigatoriedade, essa coisa do culto ao corpo, com que a mídia propaga isso, provoca, inclusive, e onde é mais prevalente, em adolescentes, os transtornos alimentares. Para aqueles que apresentam algum tipo de transtorno alimentar, a professora Rita orienta as melhores formas de tratamento. Como a doença é de causa multifatorial, não dá para tratar com um profissional só. Então, precisaria de uma equipe. Psiquiatra, psicólogo, nutricionista, assistente social, clínico. Não dá para fazer um tratamento com um único profissional, uma vez em que ela engloba uma série de fatores presentes que a necessidade da equipe junta. Aqui no ambulatório, a gente faz esse trabalho, mas só da parte da nutrição. Então, quando aparece um paciente com esse problema, nós mandamos ou para a clínica de psicologia, às vezes para a clínica de terapia ocupacional, desde que esteja detectado o problema, ou até o risco de desenvolver a doença. Porque muitas vezes, por que a doença tem, às vezes, baixo diagnóstico? Porque a família não percebe. O próprio paciente nega o problema. Então, não chega para a gente, né? Às vezes existe um subdiagnóstico mesmo por ser imperceptível. Acha que é comum determinados tipos de comportamentos em relação à alimentação. Então, quando aparece, e que é muito pouco, a gente tem que ter um outro profissional, que seja da área da psicologia, da psiquiatria, um endócrino, clínico geral, e encaminha para a rede pública, explicando o caso, e eles mandam para a gente no caso da nutrição. Agora, o grande problema é o subdiagnóstico. Até que a pessoa queira vir se tratar, isso demora. E pode ocorrer situações piores, né? Nesse sentido, em função do tempo que está levando. Agora, o que a gente detecta muito é a questão do risco. Risco de ter a doença em função do conceito de imagem corporal errôneo. É um conceito de se sentir magro, ou não ser magro, ou estar, inclusive, até abaixo do peso, mas ainda se enxergar gordo. Então, tem a questão da imagem corporal distorcida e o transtorno já ocorrido no indivíduo. A nutricionista ainda informou alguns dos sintomas de quem possui essa doença. É importante que as mães com filhos adolescentes, principalmente meninas, porque é mais comum no sexo feminino, exatamente por essa cultura do corpo ser mais própria da mulher do que do homem. Então, é importante que as mães percebam alguns comportamentos inadequados em relação à alimentação. Por exemplo, usar roupa muito larga, estar muito magra, ter perdido peso nos últimos seis meses ou três meses, não se sentar à mesa, ou sentar à mesa, cortar a comida em pedaços muito pequenos, mas ficar um bom tempo com aquela alimentação no prato e não se alimentar. Não fazer uso do dia a dia em relação, porque geralmente a mesa é um momento que as famílias estão juntos, se complementam, conversam, e nesse momento a pessoa não se sentir sociável. utilizar técnicas de expurgo, por exemplo, vômito após a alimentação, uso de diurético, uso de atividade física muito intensa, uso de laxantes, qualquer tipo de expurgo, que geralmente é muito comum em determinadas fases da doença. prestar bastante atenção quais são os sites que essa adolescente está entrando, porque infelizmente a internet não tem filtro e existem alguns sites, inclusive, que favorecem a menina a entender a doença, inclusive ensinam técnicas errôneas, técnicas de expurgo. Então, ver quem são as companhias, se as outras meninas do grupo fazem o mesmo tipo, de práticas inadequadas em relação ao comportamento alimentar e uso de álcool também, se isso é comum para essa menina. Então, esse pode ser alguns de percepção que a família pode começar a notar e ir atrás de um especialista. Aqui na clínica a gente atende, o telefone é 3301-7300, porém tem que vir triado do posto de saúde, qualquer posto de saúde da rede municipal, de Araraquara, já com a guia de referência do posto passado por qualquer médico, não precisa ser pediatra, pode ser qualquer médico, inclusive nós atendemos a obesidade também. Então, a compulsão alimentar também. Acesse o nosso site www.araraquara.com.br Legenda por Sônia Ruberti